Chegou o barão, o predado dos paredões Falou paredinha do guardinha, paredão que é festa Sandeiro pressão, encosta a bancadinha, tô junto, assim ó Ela vem toda safadinha, essa mina é criminosa Vem me deixando excitada, ela quica, ela quica, ela roça, roça Vem toda safadinha, essa mina é criminosa Vem me deixando excitada, ela quica, ela roça Fode por ceitinha criminosa, quica, quica, roça, 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 roça Chegou o tubarão, bebê Fode por ceitinha criminosa, quica, quica, roça, roça Você tinha criminosa, pode ir pra viranha Ela vem toda safadinha, essa mina é criminosa Vem me deixando excitado, ela quica, ela quica, ela roça, roça Vem toda safadinha, essa mina é criminosa Vem me deixando excitado, ela quica, ela roça Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, pode ir pra viranha Chegou o tubarão, o predador dos paredões Chegou o tubarão, o predador dos paredões Chegou o tubarão, o predador dos paredões Pra colar com a nossa tropa, ela implora a noite toda Eu não sou cabeça branca, mas as condições é boa Porém na safadinha, vem pro shot pra dançar Bebe uísque, bebe gin, só não vale vomitar Pra colar com a nossa tropa, ela implora com força Me pedindo pra socar na pepeca a noite toda Eu já sou quem Eu sou quem, sou quem, sou quem,ye sua pepeca Diga isso, ou quem, sou quem, sou quem, sou quem, sou quem, sua pepeca Ela vem de Alvaville, vem do murubi Só quem, sou quem, sou quem, sou quem, sua pepequinha Chegou o tubarão, o predador dos paredões Porém na safadinha vem pro shot pra dançar Bebe whisky, bebe gin, só não vale vomitar Cacola com a nossa tropa, ela implora a noite toda Que não sou cabeça branca, mas as condições é boa Porém na safadinha vem pro shot pra dançar Bebe whisky, bebe gin, só não vale vomitar Cacola com a nossa tropa, ela implora Com força me pedindo pra socar na pepeca a noite toda Sou quem? Sou quem? Sou quem? Sou a pepeca Eu já sou quem? Sou quem? Sou a pepeca Ela vem de Alvaville, vem do Morumbi Já sou quem? Sou quem? Sou a pepeca Eu já sou quem? Sou quem? Sou quem? Sou a pepeca Ela vem de Alvaville, vem do Morumbi Já sou quem? Sou a pepeca Agora rebola pra mim Chegou o tubarão, tá ligado né? Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô paredinha do guardinha, paredão que era festa Coça, pancadinha, sandira, pressa, alô, tamo junto O tubarão que tá mandando e vai pras novinha Essa peca que gosta de uma ogia e de porradão na tcheca O tubarão que tá mandando e essa que é pra essa peca Vem curta e toma balinha e leva porradão na tcheca O que que era de coton foi lá na tcheca Porradão na tcheca Chegou o tubarão, o predador dos paredões Esse é o epica lavando tubarão, adoro esse teu pendrive Alô, se eu tô na descrição, bota o tubarão, bota que eu não paredão aí O tubarão que tá mandando e vai pras novinha Essa peca que gosta de uma ogia e de porradão na tcheca O tubarão que tá mandando e essa que é pra essa peca Vem curta e toma balinha e leva porradão na tcheca Vem curta e toma balinha e leva porradão na tcheca Vem curta e toma balinha e leva porradão na tcheca O radona tchê casa, o radona tchê casa, o radona tchê casa, o radona tchê casa, o radona tchê casa Alô Jornal, divulgações, bolinha CDs, Natan Silva atualizações, desde CDs, divulga nóis Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô paredinho do guardinha, paredão quero festa, coça pancadinha, sandeiro pressão Que doideira do caralho, essa morena nifeta, quer entrar no meu celtinha pra fazer a safadeza Ela se ligou na minha, sou moleque em faixa preta, vou ter que dar socadão no rabão dessa nifeta Pede desfousa aqui na treta, até o moleque faz chapeta, vai chocando na buceta Soca na minha buceta, soca na minha buceta Até o moleque faz chapeta, vai chocando na buceta, vai chocando na buceta Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca na minha buceta, tem um moleque em faixa preta Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô, celta na instruição, celta danadinho Volta o tubarão pra tocar no paredão aí Assim ó, que doideira do caralho, essa morena nifeta Quer entrar no meu celtinha pra fazer a safadeza Ela se ligou na minha, sou moleque em faixa preta Vou ter que dar socadão no rabão dessa nifeta Pete força aqui na treta, tem um moleque em faixa preta Vai chocando na buceta, soca na minha buceta Soca na minha buceta, tem um moleque em faixa preta Vai chocando na buceta, vai chocando na buceta Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Soca na minha buceta, tem um moleque em faixa preta Isso é o EP de carnaval do tubarão, atualiza teu pendrive Alô, Jonta, divulgações, Natan Silva, atualizações Bolinha C-Date, David C-Date, atualiza tudo Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô, paredão, eu quero é festa, paredinha do guardinha Coça, pancadinha, sem depressão, tamo junto Hoje eu tô daquele jeitão, chame meu bom de pesadão Quem tá chegando na festa é a tropa do tubarão Pois é, liga o paredão, que a novinha vai no chão Joga a checa na minha cara, vai mozão no paradão Tem mulher na putaria, tem mulher, dança e não para Olha só como ela vem, com a perareca na minha cara Tem mulher na putaria, tem mulher, dança e não para Olha só como ela vem, com a perareca na minha cara Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô, o céu tá destruição Bota o tubarão pra tocar no paredão daquele jeitão aí Assim ó, hoje eu tô daquele jeitão Chame meu bom de pesadão Quem tá chegando na festa é a tropa do tubarão Pois é, liga o paredão, que a novinha vai no chão Joga a checa na minha cara, vai mozão no paradão Tem mulher na putaria, tem mulher, dança e não para Olha só como ela vem, com a perareca na minha cara Tem mulher na putaria, tem mulher, dança e não para Olha só como ela vem, com a perareca na minha cara Com a perareca na minha cara Chegou o tubarão, baby E se eu repeti carnaval do tubarão pra tocar em todos os paredões Há o leitão das divulgações, bolinhas CDs Na transcribo atualizações, nem decidez, divulga tudo hein Estou 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 Estou